O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Sosari, acompanhou as celebrações no Jardim de Camões e confessou-se bastante impressionado. Afirmou também que Macau está cada vez mais na agenda de Lisboa. Eu já que estive noutras alturas e acho que foi o ano em que encontrei aqui mais pessoas, entre crianças e adultos. E portanto este amor a Portugal, este carinho por este símbolo que é o dia, o nosso dia, o dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas, justifica tudo e estou aqui com uma alegria enorme, com uma satisfação muito grande. É a primeira vez que está em Macau como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas para estreitar laços e saudar a comunidade no território que admite que Portugal tem debaixo de olho. Nós estamos a redefinir várias políticas e este papel de Macau é um papel que nós estamos a reintroduzir na agenda política e do nosso lado nós entendemos que Macau é uma plataforma, não será a única, mas é uma plataforma muito importante para a Ásia e muito particularmente para a China. E portanto eu estou aqui hoje, outros homens do governo virão no futuro, exatamente para poder desenvolver este princípio. E não passa só pelo governo? Eu tenho algumas informações de que há hoje, da parte das empresas portuguesas, dos nossos empresários, um retomar da atenção relativamente a Macau. Isso começa a ser muito evidente. E Macau retribui? Uma grande preocupação, um grande empenhamento relativamente à situação que nós temos em Portugal. Não lhe vou dizer que esse sentimento só existe aqui. Existe, felizmente, graças a Deus, na generalidade, eu diria na totalidade das nossas comunidades. Soluções? Mais contactos, mais proximidade, mais negócios e mais presença cultural, porque não há negócio sem cultura.